de política e a bancada do PT boicotou o balanço da oposição na Assembleia. Boicote. Que história é essa, Mário Flávio? Bom dia. Mário! Bom dia a todos. Pois é, ontem a Assembleia Legislativa foi palco de uma reunião da bancada de oposição. Pelo menos era para toda a bancada de oposição ir, né, para fazer um balanço das ações do primeiro ano do governo de Raquel Lira. Foi um relatório apresentado dividido por temas, né, e aí as áreas mais frágeis do governo de segurança foi uma, o que eles chamaram de falta de transparência foi outra, e aquelas críticas que a gente já vem tendo, né, com relação à interferência do executivo, nessas coisas que a oposição já critica. E aí, né, o que chamou a atenção? Os deputados de oposição foram, a Dani Portela, que é a líder da oposição do Opsol, os deputados do PSB também foram lá, os deputados do PSB e também os deputados, né, que fizeram parte do PV, né, no caso, só é o mesmo deputado que eu não lembro agora o nome dele, mas enfim. É o Gilmar Júnior. É o Gilmar Júnior, isso. E aí, né, cadê a bancada do PT? Agora estão jogando. Cadê a deputada do PT? Tá uma beleza, é uma piada interna aqui, viu, pessoal? Então tá, os deputados do PT não estavam lá, né, e aí o João Paulo, sempre que pode, ele fica muito próximo, né, da governadora Raquel Lira, nos eventos que ele está tentando a oportunidade de aparecer. Também estiveram por lá, não estiveram por lá, a Rosa Amorim, que a Rosa Amorim, ela tem uma posição mais crítica ao governo, mas também não é sempre, né, e o Doriel Barros, que é o presidente do PT, e qual é a, por que eles não foram? Essa é a grande pergunta que o pessoal vem fazendo, por que eles não foram? Realmente, né? Se passa o tempo todo em criticando o governo e não aparece no dia da crítica maior, né, que é esse balanço? É verdade. E a especulação é que seria uma resposta, né, eles vêm mandando recados para o João Campos, né, que sinalizou que pode ter, de repente, uma chapa, pode até pôr o sangue, né, eleição do ano que vem. João Campos tem 80% da aprovação, é o prefeito mais aprovado das capitais brasileiras. Pois é. E ele não está dando muita bola aí para a turma do PT, não, então talvez o PT ensaie uma rebelião, uma revolução aí, na questão de uma rebelião, para até ir para o lado de Raquel. Eu acho difícil hoje, né, porque eu acho que no final vai ter um acordo aí, né, para que PT e PSB fiquem juntos. Mas o João Campos, ele segue tocando a prefeitura do jeito dele e vai dando recados aí de que não está muito preocupado com o que o PT se importa, não. E fica essa guerra fria dos bastidores, né, o PT. O que é que o PT quer da vida em Pernambuco? Isso pode refletir aqui em Caruaru também, Mário? Acho que pode, Laís, numa questão mais a médio-longo prazo. Agora, veja, a situação de Caruaru é diferente, porque aqui o PT faz oposição a Rodrigo Pinheiro, embora já teve reuniões, né, entre o Rodrigo Pinheiro e o pessoal da federação, né, incluindo o PT. E vai ser uma das perguntas que provavelmente vai ser feita hoje ao presidente municipal do PT, o Léo Bonhoz vai estar aqui hoje às 11 horas de manhã na cidade, batendo papo com o trio, né, Marco Aurélio, Vitória e André Luiz e André Santiago. Eles vão bater um papo aí os três com isso e essa pergunta, como se a gente estará feita? Porque o PT é diferente, porque no Recife ele tem muito mais peso simbólico do que aqui em Caruaru. Agora aqui o partido ele está tentando construir ou reconstruir uma história. O PT teve muito forte ali, né, quando, na época do governo de Zé Queiroz, quando o PT teve duas secretarias, na Secretaria da Mulher e na Secretaria de Participação Social, e também tinha o Rogério Menezes na presidência da Câmara. Depois daquilo ali o PT meio que deu uma arrefecida, né, no segundo governo de Queiroz. Depois continuou com a participação social, né, mas aí o partido, quando Raquel Lira entra, ele perde a representatividade porque ele vai para a oposição e só fica com o Daniel Finisola com o mandato. Na reeleição de Raquel, o partido perdeu total representatividade na Câmara. Ele não conseguiu a reeleição de Daniel Finisola e nem a eleição de nenhum membro da legenda. E aí complicou bastante, né, porque o partido vinha se organizando. E era um partido que tinha muita dificuldade interna naquela história das tendências. Uma tendência que pensava uma coisa, outra pensava outra. Mas na eleição do ano passado meio que houve uma unidade, digamos assim, na eleição a favor do presidente Lula. O PT venceu em Caruaru, é bem verdade, né, ao presidente Bolsonaro. Mas na época o Lula, ele não teve a vantagem talvez que o PT esperasse, mas venceu. O que importa é que aqui em Caruaru venceu. Então, o partido se reorganizou na figura do Leonardo Bolhões e agora vai tentando ocupar espaços. Mas mesmo assim, ainda tem uma dificuldade no que diz respeito à articulação política, a diálogo. Um exemplo disso foi o lançamento da pré-candidatura da Rosa Amorim, a prefeita de Caruaru. Quando houve esse lançamento da pré-candidatura e o Léo Bolhões não foi avisado, não foi convidado. E acabou com... eu até conversava com ele. Ele disse, tu estás aonde? Ele mandou uma informação dizendo que estava lá na agenda com o prefeito Caimbo Álvaro, que é do PT. Mas veja, como é que você é o presidente do partido na cidade? Tem o lançamento de uma pré-candidatura, que você também é pré-candidato, que no caso o Léo é pré-candidato. E você não é convidado a participar. E nessa agenda eles tiveram Rosa Amorim, Humberto Costa e outras figuras importantes do partido. Então, é uma situação que estão tentando resolver essa situação aqui do partido. Mas, inclusive, tinha uma orientação da executiva estadual do PT para os deputados irem. E eles não foram. Então, é uma questão pessoal. E o João Paulo sempre... eu ainda não entendi muito qual é a de João Paulo. Mas ele sempre que pode, ele tenta se reaproximar de Raquel. Não sei se aquela derrota dele com Humberto Costa para Geraldo Júlio deixou mágoas no João Paulo. Mas, enfim, é uma situação bem esquisita, né? Porque o partido, ele ainda não sabe o que é no estado. Aqui em Caruaru, o partido se coloca na oposição, mas também... Então, assim, Mário, dividido, assim, entre eles mesmos. Cada um tem uma ala e não se resolve todo mundo. Isso seria bom para o partido se todo mundo congregasse ali, né? Todo mundo se resolvesse. E você veja, Laís, a força do PT em Pernambuco, ela vem de algumas pessoas. É. Ela não é do partido. E essas próprias pessoas, cada um tem uma ala, né? Justamente. Um exemplo disso é a quantidade de prefeituras que o PT tem, que governa hoje. São sete prefeituras no estado, eu acho que, se não me engano, perdeu uma. E aqui no Agreste, tolinho, é só tem Itacaibó, com Álvaro. São 185 municípios. Pois é. Então, você não vê uma grande cidade, nem uma grande cidade, hoje é governada pelo PT. Recife é o PSB, Caruaru é o PSDB, Petrolina é a União, eu acho que é o partido do Miguel Coelho. Jaboatão é o PL, que é o de Andressa Ferreira, né? Que tá com o Mano Medeiros. Então, você, paulista, se eu não me engano, o partido vai tentando voltar com o Jaboatão, hoje com o ex-prefeito Elias, né? Que se filhou ao PT. Caruaru, quando o nome de Rosa Amorim é colocado nas pesquisas, ela aparece com 1%. No máximo que ela apareceu foi 2%. Então, é um partido que tem tanta expressão. O PT, né? O Partido dos Trabalhadores. Ah, mas o Lula ganhou com expressão votação. Mas é aquilo que eu tô dizendo. O eleitor, ele vota no Lula. Mas o PT nunca teve um governador do Estado. Humberto Costa foi candidato naquela eleição, perdeu. Pra Eduardo Campos e pra Mendonça Filho, acabou fora do segundo turno. De lá pra cá, não conseguiu emplacar, né? Marília Reis tentou ainda ser candidata em 18, mas acabou sendo rifada pelo próprio partido. Pra apoiar a reeleição do Paulo Câmara. E agora, em 2022, né? O partido não lançou candidatura. Acabou ficando, apoiando lá a candidatura de Danilo Cabral. Então, o Humberto ensai também em lançar um nome pra o Recife. Mas com essa aprovação que o João Campos está lá... Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, quando o prefeito está na aprovação dessa que o João Campos está aí, ele tem condições de dizer o que ele quer. E o João Campos não dá sinais, não, de que ele vai abrir da parada. Então, mais sobre esse assunto. A gente vai falar no Manhã Cidade, eu vou bater um papo com o André Santiago. E também, às 11 horas, com o presidente do PT, dentro do Manhã Cidade, Leonardo Bolhões, vai responder. E essas e outras perguntas que serão feitas. E como estão as articulações também aqui em Caruaru. A Caruaru, a federação é grande e cobiçada por dois nomes. O Zé Queiroz, que tem uma linha ideológica muito mais próxima da federação. E o Rodrigo Pinheiro, que quer a federação também pra, no jogo do tabuleiro de xadrez, tentar dar um cheque-mata em Zé Queiroz. Quem vai resolver isso? Aqui o pessoal do diretório vai ter força, vai ter voz. Mas eu acho que essa decisão, ela também vai pesar muito sobre o que pensam Humberto Costa e o presidente Lula. E outra, viu, minha gente? Vocês diziam ano passado, ano eleitoral, se fala em ano eleitoral. Já estamos no ano eleitoral, então tem que falar agora esse ano, né, Mário? Não esperar pra depois de abril não, viu? Obrigado, Mário. Até amanhã. Até. Eu sigo no Manhã Cidade, né, apresentando o programa. E no Jornal eu volto amanhã. Ô, cafezinho! Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio. Senhor Brasil.